Oi, tudo bem? Sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e você seja bem-vindo para aquela coisa que a gente gosta tanto, que é ficar desembalando as telas que chegam. Esperei até o último momento para ver se chegava mais uma tela que está parada aqui no correio da minha cidade, tinha quatro, chegaram três e são essas três que a gente vai ver hoje. Vamos começar com essa. Essa aqui é uma tela, vamos ver qual que é essa primeiro. Quem é isso aqui? Saquinho. Essa eu comprei na ZQSD e a ZQSD mandou um kit fraco dessa vez. A maior parte da ZQSD que vem, pelo menos que eu tinha recebido até agora, era com essa bandeja aqui e com a pinça dourada. Dessa vez ela veio com essa cera mais dura, que eu não me entendo com ela, com a bandeja pequenininha, aquela pinça mais molinha e o que é bom é a caneta com as pontas múltiplas e a borrachinha. Bom, essa ZQSD aqui, eu vou ver, não sei se é oficial, eu vou deixar aí no rodapé para vocês qual é. é um bosque de 30 por 40 com 40 cores, 40 cores é bastante para uma tela pequena assim, então ela vai ficar bem detalhada com bastante contraste e as cores são bonitas. Vamos dar uma espiada só para a gente ter uma ideia aqui. separa isso aqui para o lado um pouco. E a minha Momo Art está aqui, está parada. Esses dias eu não ando legal, então eu não estou pintando. Ó, tem coisa solta aqui, tem um saquinho de verde que está aberto. O problema desses sacos de ZIP é quando acontece de vir um aberto assim. Vamos achar primeiro quem é que está com o vazamento, para ficar mais fácil depois, na hora de achar. Ó, que é o último aqui. Esse cara aqui, ele está aberto. Olha, veio aberto. Vamos fechar direito. Inclusive, eu não vou nem mexer com ele agora, vou continuar gravando e vou fazer foto para mandar para o fornecedor. Olha, ó, vocês não fecham direito nisso. Está cheio de pedra solta aqui atrás. Veio aberto. Depois, no final, eu deixo para vocês a tela, né, essa aqui eu não vou abrir, obviamente, porque ela vai para o lojinha. A tela veio direitinha, retinha, perfeita, sem nenhuma dobra, sem amassado, tá? E aí eu vou fazer foto para mandar lá para o fornecedor, porque eu sempre digo, avisa. Se eles vão fazer alguma coisa com informação, eu não sei, mas que a gente tem que avisar. Mas eu gostei das cores. Ó, cores bonitas. Tons de azul, amarelo, bastante verde, porque é uma paisagem bem bucólica, assim. Tem umas flores e tal. É bacana. Não vou abrir ele, não. Justamente para poder fazer a foto e mandar lá, avisar essa asa e QSD aqui, que tem o kit mais fraquinho. Ah, veio antes da gente participar próxima, que tem, ó, o inventarião. Uau, bastante coisa mesmo, hein? Muito símbolo, muito símbolo. Mas as telas de AZQSD, elas têm uma definição muito boa. Então, quanto a isso, eu não me preocupo. Então, no inventário, para quem ainda não está acostumado, o número de cores, o código que vai estar ali impresso na tela, o código global, que é por ele que a gente se norteia para fazer a conferência das cores, e a quantidade de pedras dessa cor aqui. Então, ele veio bonitinho aqui. E quem tem mais é o azulzinho. 1.200, 1.900. Essa aqui. Não. Preto, 2.100. Então, tem bastante preto que são os contornos, os contornos do desenho. Essa foi a primeira. A AZQSD, bora para a segunda. Segunda, veio nesse pacotinho menorzinho aqui. Quer dizer que a tela não veio assim na espuminha. Não veio presa direitinho aqui. É uma tela que veio dobradinha. Fornecedor, que eu trouxe a minha mocinha colorida, que veio junto com essa. Naquele outro unboxing, chegaram várias telas juntas. Então, o que a gente tem aqui é uma tela da Fiio. Fiio. Eu tenho que estourar o saco aqui para poder abrir. É uma pequena bailarina que todo mundo gosta desta bailarina. E eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Enquanto que a AZQSD é dupla face, a nossa bailarina aqui é cola derramada. E ela vem aqui com o seu próprio inventário. redondos, 19 cores. Aqui o inventário é um pouco mais completo. O número da cor. O símbolo. O código do EMC dele. Peso. Peso. Bom. Quantidade de pacotes. 1.4. O que interessa para a gente aqui. Opa! Já tem uma pedra escapando aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando eu abrir. É isso aqui. E o DMC dele para a gente conferir. Vou até abrir aqui em cima porque parece que tem coisa escapando também. Vamos ver. Aquela bailarina fofa que todo mundo gosta. A telinha da Fio. Que não é a mais dura, mas também não é a olhos mole que a gente conhece. Ela brilha. Tem esse detalhe assim. É bonitinho. É bonitinho sim. E é uma colinha derramada aqui. Com... Com adesivinho. Então, para desmarcar ela é só você ir soltando. Né? Essa semana falaram. Ai, passa a ferro. Não. Calma. A cola derramada dificilmente ela enruga, né? Se você ver que ela enruga assim, ó. Não precisa passar ferro ela não. Solta um pouco o plástico. E só de você passar a mão assim de volta, ela já dá uma melhorada. Ó. Já deu uma melhorada. Tá? Então assim. Eu não gosto, nunca precisei pelo menos passar cola derramada a ferro. Tá? A ferro eu passo as telas que são dupla face. Deixa ela esticadinha ali com alguma coisa pesada em cima. E aí você tem a sua telinha de cola derramada sem os círculos em volta das bolinhas. O que é mais diferente dessas aqui que são de dupla face que tem os círculos em volta da bolinha? Essa bandarininha foficha aqui não tem. E o kit de fio, o que que vem? Vejamos. O mais básico de pontos. Que é nada além da bandeja mais simples com a menor colinha com a menor e mais básica caneta sem nenhuma ponta múltipla. Tipo, virem-se vocês. Se não tem ponta múltipla, se virem. É o que eles estão dizendo pra gente aqui. Então, essa fio é uma loja de fábrica. Além do inventário aqui, tem aqui também. E aqui tem as informações que a gente vai realmente usar. E aqui estão as cores em tons pastel. Tem um pouquinho de verde e azul aqui, roxo, rosa. São cores bonitas. Olha, vai ser satisfatório fazer essa bailarina aqui. Vamos ver. Cadê os verdes aqui? Aqui tem que ter verde. Aqui está dizendo que tem verde, amarelo e tal. É, não é bem verde isso aqui não. Nem amarelo. Deixa eu ver. Oito. Oito. Estranho. Parece verde o fundo, mas não é verde. E o G aqui é o treze. Olha, me surpreendi. Eu achei que ia ser uns tons de verde aqui, ó. No desenho parece verde, mas aqui não é, não. Aqui que eu achei que ia ser amarelo. Deixa eu ver o treze. O treze. Esse é o treze, ó. É um marrom. Então, olhando aqui, a gente vê que ela é muito mais pastel do que ela parece aqui na tela. Tem gente que gosta de tom mais pastel e eu gosto dessas coisas coloridas aqui. Pá. Gosto é gosto, não se discute. Vou fazer também a conferência e vou deixar pra vocês no final a fotinha. guarda isso aqui e junta ela pra cá e daqui a pouco a gente termina de conferir e deixa no final a foto. Daí, a gente vem com o último pacote, que se eu não me engano, esse é Ruacan. Me lê do seu oficial, seu loja de fábrica. Eu sei que foi em Ruacan que eu comprei esse aqui, porque eu acho essa tela tão bonitinha. Mas tão bonitinha, eu vou mostrar pra vocês. Olha que tá difícil aqui. Ah, essa aqui da ZQSV veio aberta. Tinha nada colando, quase. Do jeito que eu peguei ela assim, ó. Veio aberta. Interessante. Mais um negócio que eu vou falar pra eles, ó. O saco de vocês é aberto. Esse aqui é o Ruacan. Saquinho menorzinho. Mas o kit é bom. Aquela bandeja pop. Com duas ceras. Ó. Aquela pinça que é a melhor da melhor do mundo. E só veio... Não. Veio aqui. Ponta de 10 e ponta de 4. Dessa fininha que é a boa. Da boa. Essa é a da boa. E aí, ó. Dois joguinhos de cera do grande. Essa aqui é a ponta boa. Aquelas pontas transparentes eu não gosto não. Até mostrei pra vocês essa semana já. Então, esse kit é do bom. Também deixo aí no rodapé quem é o fornecedor. Se é a Ruacan Factory ou Ruacan o quê? Ai, que bonitinha. É essa raposinha que eu vou deixar aí a foto pra vocês. Esse em 20 por 30. Veio direitinho de Ruacan. E são vários tons de amarelo, laranja e vermelho. Que é a raposinha deitada na... Deixa eu ver. Ah, essa lá não vem inventário. Eu perdi. Não, não vê não. O inventário dela é aqui. Ah, é. Ruacan não vem inventário. Olha eu. Viajando na maionese. Ruacan não vem inventário. Então, tem aqui as 30 cores. É uma telinha de 20 por 30. 30 cores. Bastante cor por uma tela pequena assim. E são tons de marrom, amarelo, rosa e tem bastante branco. Quadradinhos também. Essa aqui é de redondos. A bailarina é de redondos. E a outra aqui é de quadrados. Acho que eu tinha esquecido de falar. Então, aqui... Logicamente, a maior quantidade são os brancos aqui. Que é esse branco B5200. Que eu digo que é o branco mais branco. É um diamante bonito, viu gente? Bem bonito mesmo. E bastante tons de marrom. Veio alguém aberto aqui? Não. Não vem nada aberto. Também. Vou fazer a conferência. E deixo foto para vocês. Se antes desse vídeo, se eu terminar de editar, chegar a outra tela que eu estou esperando. Eu ponho ela na sequência. Se não, já agradeço vocês aí pela companhia na hora de abrir os meus pacotes. Porque eu adoro abrir pacote. E essa turma toda aqui vai para a lojinha. Porque eu não estou dando conta nem de fazer o que eu já comecei. São essas duas aqui. Mais a outra que está pendurada. Porque ela é grandona e não cabe na minha mesa. Quero agradecer a sua companhia. Agradecer a atenção. E... Agradecer o joinha que você vai deixar aí. Porque você é uma pessoa muito legal. Você vai querer contribuir e continuar aí interagindo com o canal. Se você não gostou, deixe a sua sugestão. Muito obrigada. E quando eu pensei que não dava mais tempo. Chegou a tela que estava faltando. Aquela que eu comentei no começo do vídeo com vocês. Veio da... Posso estar errada. Mas ela veio da Ruacan. Eu também vou deixar aí. Não vou dar até para vocês. Mais um saquinho. Porque é uma tela de... Eita, é ela. Por que que eu estou rindo? Já explico para vocês. O fundo dessa tela aqui, ele tinha que ser todo branco. É um sapato. Todo charmoso. Ele deveria ser todo branco. E teve um abençoado que digitou um código errado. E assim como as outras meninas do grupo tinham recebido essa tela em bege... Eu não podia ser diferente, né? Essa aqui, ó... Veio tudo bege. Onde era para ser tudo branco. E eu tenho certeza que é tudo branco. Porque eu já recebi uma tela dessa. Olha a quantidade de bege que veio. Está errado aqui. Vou mostrar para vocês aí a imagem. Que é branquinho. Tudo em volta do sapatinho assim, ó... É branquinho. Então era o que estava faltando. Veio da Ruacan. E veio com essa cor aqui. Mega errada. 9.438... É... Pedras que vão nesse sapato. Chegou bem direitinho. Esse sapato ia para o lojinha. Vai ter que esperar isso aqui tudo chegar. Né? Porque afinal de contas... É branco o fundo. Não é bege. Fica esquisito se colocar bege aqui. Mas o kit é aquele mesmo da raposinha que a gente já viu. Então agora sim... As quatro telas que tinham que chegar já chegaram. E agora eu me despeço de vocês. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto